Ih, me nerfaram, viado, me derruba de novo. Eu ia chamar o que matou os sete do carro forte que a gente fez. Matou os sete sozinho. Calma. Põe. Aí, agora foi. Mano, o Marcão não consegue parar, cara. Ele tá indo pra lá pra fazer o idioma, cara. Já tô aqui dentro, já tô aqui dentro. Calma. Vai com todo mundo de costa aí, Marcão, é isso. Foda aqui pra gente, ele tá ali, mas ele tá lá dentro. Família, eu sou o drone, mano. Igual no Rainbow Six, eu tô entrando aqui dentro. Calma. Eu vou pegar os spots. Eu entendi, mas vou sair que vai dar choro, velho. Eu entendi tudo, eu vou sair. Vai te matar, cara. Não tem como me ver, cara. É o furão. Fica lá atrás pra gente. Six. Ui. Obrigado.